Agora, reflita você com o professor William Sanches, aqui na Boa Nova. Você já ouviu alguma vez falar de livre-arbítrio? Livre-arbítrio quer dizer livre escolha, ou seja, livre opção. Em todas as situações da vida, sempre temos duas ou mais possibilidades para escolher. E a cada momento a vida nos exige decisão. Sempre temos que optar entre uma ou outra atitude. Desde que abrimos os olhos pela manhã, estamos optando entre uma atitude ou outra. Ao ouvir o despertador, podemos escolher entre abrir a boca para lamentar porque o nosso dia de folga, ou para agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ter um trabalho. Ao encontrarmos o nosso familiar que acaba de se levantar, podemos resmungar qualquer coisa, ficar calado ou desejar do fundo da nossa alma um bom dia. Quando chegamos ao local de trabalho, nós podemos optar entre ficar de bem com todos, ou buscar o isolamento, ou ainda, contaminar o ambiente com mau humor. Conta um médico, que trata de pacientes com câncer, que as atitudes das pessoas variam muito, mesmo em situações muito parecidas. Diz ele que duas de suas pacientes, quase da mesma idade, tiveram que retirar um seio por causa da doença. Uma delas ficou por continuar viva e poder brincar com os netos, né? Ela ficou muito feliz por isso. A outra optou por lamentar pelo seio que havia perdido, embora também tivesse os netos para se distrair. Quando alguém o ofende, você pode escolher por revidar, calar-se ou oferecer o tratamento oposto. A decisão sempre é sua. O que vale ressaltar é que todas as ações terão uma reação correspondente, como consequência. E essa ação é de nossa total responsabilidade. E isso deve ser ensinado aos filhos desde pequenininho. Caso a criança escolha agredir seu colega e leve alguns arranhões, deverá saber que isso é resultado de sua ação e, claro, de sua inteira responsabilidade. Tudo na vida, tudo na vida está sujeito à lei de causa e efeito. Para uma ação positiva, um efeito positivo, para uma ação infeliz, o resultado é correspondente. Se você chega ao trabalho bem-humorado, alegre, radiante, e encontra seu colega de mau humor, você pode decidir entre sintonizar na faixa dele ou fazer o que ele sintonize na sua. Você tem ainda uma outra possibilidade de escolha. Ficar na sua! Fique na sua e seja feliz! Outra escolha dependerá do resto do seu dia. Jesus ensinou que a semeadura é livre, Mas a colheita é obrigatória. Pois bem, nós estamos semeando e colhendo o tempo todo. Se semeamos sementes de flores, colhemos flores. Se plantamos espinheiros, colheremos espinheiros. Não há outra saída. Mas o que importa mesmo é saber que a opção é nossa. Somos livres para escolher antes de semear. Aí que está a justiça divina. Reflita você com o professor William Sanchez. Reflita você com o professor William Sanchez. E tem uma coisa que a gente sempre fala, sempre estuda aqui no programa. É que nada muda fora se você não muda dentro. Nada, exatamente, absolutamente nada muda fora se você não muda dentro. Então, se você não tomou posse de você ainda, eu vou te fazer uma pergunta agora, já logo cedinho, para você já começar pensando. Você já tomou posse de você? Não, né? Não, porque você já deve ter tomado posse de outras coisas. Do seu carro, da tua casa, da vida das outras pessoas. Tem gente que toma posse da vida do outro, né? Não toma posse da própria vida. Mas eu queria perguntar se você já tomou posse de você. O que é tomar posse de mim, William? Tomar posse de você é você passar a olhar para dentro da tua própria história, do teu próprio eixo e ver se tudo que você está vivendo não é reflexo de ilusão, de mágoa, de sofrimento, de coisas que você se deu e não teve. Porque, ah, mas William, eu não mereço. Eu não mereço porque eu me dediquei, as coisas não dão certo para mim. Eu estou insistindo em uma coisa há muito tempo. Eu acho que eu não mereço. O merecer não existe isso. Ah, eu não mereço. Eu não mereço. O que é que você está trazendo para você? O que você está pronto para receber? Vamos mudar essa palavra aí, o merecer, agora de manhã? Já vamos mudar para um outro sentido? Vamos colocar assim, o que eu estou trazendo para mim? Uma coisa mais aprofundada é dizer para você, o que a minha alma está pronta para receber? Olha, o merecer eu troco por receber. Ah, mas eu estou me dedicando, eu coloquei toda a minha energia nisso para que as coisas fluíssem, para que as coisas deram certo, porque você falou que ia dar tudo certo. Aí eu foquei nisso aqui. Aí você cria toda uma expectativa de um projeto, toda uma expectativa do que você já queria até contar para os outros, às vezes até que já contou no meio do caminho. E aí você vê que nada mudou, porque não mudou dentro. Então as coisas só vão chegar e acontecer para você, como numa mesa de um banquete, as coisas para você poder desfrutá-las, e é um direito da vida, não estou falando que é errado, digo de jeito nenhum, mas se você mudar dentro. Se você não estiver preparado dentro, o merecer não existe, porque ele não chega. Então você pode gastar, é demitido da empresa, pega todo aquele dinheiro, e às vezes gasta tudo numa coisa só, cria aquela expectativa, não estuda direito, não se prepara para aquela mudança, e não se transformando daquele jeito, você vai fazendo o quê? Vai trazendo para você algo que você vai fazer. Mas eu não mereço, eu não estou merecendo mais isso aqui. Eu devo ter feito uma coisa muito errada lá atrás. Colocaram olho gordo para mim. Colocaram olho gordo para mim. Ah, eu tenho certeza que fizeram uma cumba, colocaram olho gordo. E eu tenho certeza que foi fulana que está me atrapalhando, que está me atravancando os caminhos. Não existe atravancar o caminho. Se você não mudar dentro, você que está atravancando o seu caminho. Gente, não tem atravancar pior que você da tua própria vida. Tudo vai fluir se você mudar dentro. Se você estiver por fora, se você só estiver por fora, vou falar de novo. Se você só estiver por fora, nada chega, porque você não mudou dentro. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Você já tomou posse de você? Posse de quem você é? Ou você está ainda preocupado em agradar e ser bonitinha para os outros? Ser bonitinha para o parente? Agradar todo mundo? Está gastando toda a sua energia para ficar agradando o parente? Porque você tem pavor de parente falar mal de você. Parente falou mal de você, você é a morte. Você quer agradar, você fica ligando para outros. Olha, eu não acredito que ela falou. Você acredita que ela falou isso de mim? Imagina, eu fui tão boa a vida toda. Quando ela precisou, eu ajudei, estendi a mão. Você fica alimentando. Você fica alimentando. Quando você fica sabendo que alguém falou de você, você fica alimentando. Você liga para a outra, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a cunhada, para a prima, para falar mal ainda daquela pessoa que falou mal de você. Olha que energia que você fica alimentando. E tudo gasta energia. Fofoca gasta energia. Raiva gasta energia. Ódio gasta energia. Até depressão gasta energia. Claro que gasta. Gente, não tem dia que você gasta mais energia que o dia que você está deprimido e tem que sair da cama e fazer a boazinha para os outros. Fazer a bonita. Mostrar seu sorriso. Certo, você está fazendo a bonita ainda? Não estou falando para você que você não tem que ser bonita. Não é nada disso. Você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. É você se fazendo para os outros algo que você não é. Porque você quer agradar todo mundo e aí você pega toda a sua energia e deslancha e joga no ralo. Em nome de quê? Em nome dos outros? Em nome de ficar bonita para parente, para amigo, para colega? Por que a colega vai falar? Minha ameia, colega falou para mim. Por que a colega está falando para você? Aliás, o que ela está falando de você? Você já tomou posse de você? Ah, eu acho que não. Acho que esses 40, 50 anos que você viveu, esses 30 anos que você viveu, não foram suficientes para você tomar posse de você. Você fez tanta coisa para os outros, gastou tanta energia para o outro, para os outros, com Z, que nunca tomou posse de você ainda. Não estou falando de caridade, caridade é outra coisa, é outro lado da moeda. É eu fazer com todo o meu amor, colocar o meu coração, abrir o meu peito, sem esperar nada em troca. Agora, quando você quer fazer a bonita para os outros, você está esperando algo em troca. Você está querendo ser aceita, você está querendo ser amada. Você está querendo ser amada por quê? Você está nessa carência toda ainda? E depois você quer que as coisas fluam para você, você está gastando, destinando, focando a tua energia em outra coisa e achando que os outros é que vão resolver. Não tem ninguém que resolva as coisas para você, se você não mudar por dentro. Se você mudar fora, não vai resolver nada. Só vai resolver quando você mudar dentro. Quando você tomar posse de quem você é e você parar de ligar para os outros, o que os outros vão pensar de você, se você mudar e você ser assim quem você é. Gente, o que eu vejo de gente infeliz, de homem que casa com mulher, porque essa família, imagina a minha família, a minha família descobri que eu sou homossexual, eu vou fazer meu pai infeliz, vou fazer meus colegas infelizes, as pessoas vão me xingar, vão me boicotar. E aí ele se boicota a vida inteira. Além dele se fazer infeliz, ele faz uma mulher infeliz, porque ele está com uma coisa que ele não gosta. E aí ele gasta todo o... Como é que alguém assim vai prosperar na vida? Eu só estou dando um exemplo, porque é um exemplo fácil que você deve conhecer. E aí faz coisa errada por fora, né? Não, porque ninguém está vendo, ninguém está sabendo. O que você faz de coisa por fora, porque ninguém está vendo. Como é que você vai prosperar na tua vida, sendo quem você não é? A hora que você estiver pé no chão e assumir quem você é, a vida assume você. Tome posse de você. Tome posse. Faz o bonito lá fora? O que tem de marido que faz bonito para os outros lá fora? Ah, para os outros ele é educado. No restaurante ele fala baixo. Come direitinho. Chega dentro de casa arrotando, batendo a porta. Não respeita ninguém. Laga chinelo, sapato, toalha. Tudo jogado embaixo, no meio da casa, para a mulher e a outra. E o pior é que você é bobona. Vai atrás fazendo, né? Não vai. Vai atrás pegando. Pegando chinelo, pegando toalha, pegando as coisas. Não, porque ele está cansado, coitado. Ele lá na rua faz bonito para todo mundo. Dentro de casa, parece o demônio. Acabou com a paz. Quando eu escuto o barulhinho do portão, todo mundo corre. É um apaga a luz, outro desliga a televisão. Outro vai para baixo da cama. Não, porque o pai chegou. Está infeliz com quem é. Porque lá na rua é um. Dentro de casa é outro. Tome posse de quem você é de verdade. Quero ver você ser assim com os colegas do trabalho. Se lá eles vão te aceitar. Não, mas lá você quer ser aceito, né? Lá pelos coleguinhas do trabalho, você quer ser aceito. Você quer ser convidado para o happy hour, você quer ser convidado para a festa. Você quer ser o legal. Na hora do cafezinho, conta piada, faz todo mundo rir. Em casa, quando o filho vem falar uma coisa, não tenho tempo. Você não está vendo que eu estou cansado? Para os outros, na hora do trabalho, você tem tempo. Você escuta. Você é ombro amigo. E o que tem de ombro amigo? De gente que é ombro amigo, que é psicólogo. Ai, meu Deus. E depois, dentro de casa, não é nada daquilo. Não é nada do que mostra para os outros, né? Ou seja, você não tomou posse de quem você é ainda. E está reclamando para mim que a vida sua não está funcionando? Não vem reclamar para mim porque eu não vou resolver a sua vida. Não, eu já tenho peso da minha para resolver. Eu já tenho minhas coisas para resolver. Não vem jogar peso no meu colo que eu não vou ficar. Eu levanto, saio andando, não vem peso dos outros para mim. Porque eu não sou responsável e ninguém é responsável pelas coisas que você anda fazendo. Pelas coisas que você não anda fazendo. Se você não tomou posse de você, eu é que não vou tomar. E eu vou tomar responsabilidade pelas coisas. E nada vai mudar por fora se você não se transformar aí por dentro. Não. Não. Você está achando que vai mudar? Não vai mudar. Não muda. De jeito... E eu posso garantir para você. Posso garantir para você que você vai ficar estagnada. E eu vou ter dó? De jeito nenhum. Você não está sendo quem você é. Você não está sendo honesta com a natureza. Você não está sendo honesto com Deus. Você não está sendo honesto com você. Você não está sendo honesto com nada. E depois você toca o barco dizendo que as coisas não fluíram para você do jeito que você esperava. Por que do jeito que você esperava? Para onde já está a expectativa? Do jeito que eu esperava. Sabe, William? O jeito que eu esperava que fosse acontecer, não aconteceu. E eu estou agora perdido. Estou sem rumo. Aliás, você só sabe escrever uma parte da história, né? Você não faz plano B, plano C, plano D, plano E. Gente, você tem que saber o caminho que você vai seguir. Mas se aquele ali não fluísse, já tem que ter o plano B, plano C, saber a estratégia. Tem que ser inteligente. Você tem que ser no mínimo inteligente. Olha, para viver nesse mundo aqui, você tem que ser no mínimo inteligente. Tem gente que está sofrendo aí porque é bobo. Porque não é um mínimo inteligente para observar a vida e ver que tem tantos caminhos. Porque Deus, na sua inteligência suprema, nos deu muitos caminhos a seguir. Muitos caminhos a trilhar. E se um não fluiu, eu posso ir para outro. Se o outro não fluiu, eu vou para outro. Por que eu vou ficar sofrendo numa coisa? Se eu tomei posse de mim. Se eu já estou transformando dentro da minha vida, dentro do meu eu aqui. E os caminhos vão se abrir. Agora sim vai. E vai que é uma beleza. Quando as pessoas se abrem, elas vão, que é uma beleza. Quando elas tomam posse. Quando elas encontram a chave certa. Quando elas passam a se dedicar exatamente àquilo que a alma pedia. Porque você pode enganar todo mundo, mas você não engana a tua alma. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana o universo. Porque tudo é energia. E a energia que está circulando, a energia que está fluindo em você, não vai abrir os teus caminhos enquanto você não toma posse de você. As coisas só vão fluir. Só vão acontecer quando você toma posse de si. E isso não é para qualquer um. É só. É só para quem tem coragem. Para quem tem coragem. Com William Sanches. Com William Sanches. Com William Sanches.